Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Rafael Alencar do site imigrar.com.br trazendo mais um vídeo sobre imigração canadense para vocês. Hoje nós vamos falar dos colleges mais baratos que tem no Canadá. O vídeo está bem legal, não deixe de assistir. Antes de mais nada, se inscreva no canal, está bem importante que você se inscreva aí, certo? Não deixe de apertar no botão de se inscrever. Deixe o seu like e comente aí se você teria coragem de estudar em algum desses colleges e se sim, em qual deles. Quero dizer que eu não tenho nenhum tipo de parceria com o college, tá? Vocês vão ver que eu vou trazer uns colleges aqui que eu acho que nunca nem ouviram falar também, né? Que é até difícil de que alguém queira se inscrever, mas eu vim trazer um ranking dos colleges que eu conheço que tem uns preços bem baratos, tá? Essa ideia veio de um post que eu fiz hoje nos stories do meu Instagram. Aliás, se você não me segue, está perdendo, tá? Arroba, site, imigrar, Canadá, tudo junto. E aí eu postei lá um dos colleges que um colega meu canadense me falou que achava que era o mais barato do Canadá. Fiquei curioso e disse, quer saber? Eu vou pesquisar e vou montar um ranking com cinco colleges que eu conheço, que eu consigo achar informação na internet, que sejam os mais baratos. Mas eu não tenho nenhum tipo de afiliação. Se um dia, porventura, você vier estudar em um desses colleges, nem precisa dizer que me conhece, que viu no meu canal, nada disso, tá? Ah, antes, alguns critérios, né? Tem que ter critérios, senão o vídeo fica sem critério algum. Primeiro é que eu peguei colleges que o preço de todos os programas é o mesmo preço, tá? Por quê? Porque existem colleges que, por exemplo, tem um curso que é 7 mil por ano e tem outro que é 25 mil. Então aí fica meu. É uma complexão injusta, porque é por curso. Então esses colleges que eu vou falar, todos os cursos, é basicamente o mesmo preço. Tô falando da Twitch, né? O que você paga pelo curso. Então esse é o primeiro critério. O segundo critério é que sejam públicos, tá? Que dê PGWP 100%, sem ter que ter... Ah, não, só dá esse curso, só dá aquele curso. Também não, todos são públicos. Então aí você vai receber seu PGWP sem problema algum. E o último critério é que o preço é o preço final. Ou seja, não tem promoção, não tá em desconto, né? E geralmente o colégio público não faz promoção. É o preço que é o preço que tá lá no site acabou, não é o que tá tendo um Black Friday ou coisas do tipo. Nada a ver. Então, sem mais demora, vamos direto para os sites oficiais dos colleges. Em primeiro lugar, por apenas 188 dólares de diferença, é o Nunavut Arctic College. Tá lá na gloriosa província. Aliás, não é província, né? Não chega nem a ser província. É um território, certo? Então, ele ganhou com o preço, né? Vamos conferir aqui. Até difícil de achar porque é um PDF ainda, né? Mas tudo bem. Tá aqui 7 mil por ano, né? O custo de um ano de estudo, 7 mil dólares canadenses. Nada mal, tá? Nada mal. Eu também fiquei espantado com o preço da residência, né? Então, por ano, você pagaria 3.500. Então, se a gente dividir 3.500 por 12, sairia 291 dólares e 66 centavos por mês. Um preço nada ruim. Alimentação 3 mil também. Então, você iria comer por pouco. Então, realmente, bem barato de estudar lá no Nunavut Arctic College. A questão é quem é maluco o suficiente para estudar lá, né? Vamos ver onde ele está localizado no mapa canadense. Então, você está vendo aqui, né? Ao olhar com o mapa com zoom, você não tem uma noção muito grande. Mas, em verdade, há um zoom out. Tá fazendo menos zoom. Nada mal. Ah, Rafael, é frio. É, mas Montreal ontem fez 2 graus, né? Então, não é nada de absurdo menos zoom. Mas, a partir do momento que a gente dá um zoom out, né? Você fica claro que é um lugar muito isolado. Ou você ia ficar do lado da Groenlândia. Já pensou em estudar do lado da Groenlândia? Então, por isso que o preço, 7 mil dólares, é um preço atrativo. Mas, para ser sincero, eu acho que tem que estar meio ruim da cabeça. Eles aceitam estudantes internacionais, tá? Aquele preço é para estudante internacional. Se você for corajoso o suficiente, está aí o college. Pelo menos sem desconto, sendo público, PGWP, etc. Mais barato do Canadá. Provavelmente, você deve ter ouvido a minha esposa espirrando ao fundo. Mas, enfim, é coisa que acontece. Agora, vamos para o segundo lugar, que é o UCN. UCN é University College of the North. Universidade e College do Norte. Nome bem sugestivo. A tuition dele é por crédito, tá? Mas, aí, você faz o cálculo, certo? Então, para estudante internacional, vai ser R$ 239,60 por crédito hora, tá? Então, vamos abrir aqui a calculadora. Então, R$ 239,60 vezes 30, que é quantos créditos você faz no ano. R$ 7.188. Então, perdeu aí para o Nunavut Arctic College por R$ 188. E onde é que fica o glorioso UCN? Vamos ver agora no mapa. Ele tem um campus aqui em Thompson, em Manitoba, tá? Não é em nenhum dos territórios. Tem, inclusive, um aeroporto, né? Olha as coisas melhorando. E tem outro campus aqui no Vipass, né? O Paço, sei lá como é que fala. Bem longe da cidade de Winnipeg, tá? Mais ou menos aí uns 4, 5 horas, sei lá, de carro. Thompson, né? Sabe quem é que está lá em Thompson? A Vale do Rio Doce, né? Diga-se de passagem. Por incrível que pareça, tem duas minerações da Vale lá em Thompson. Inclusive, eu postei lá no meu Instagram, né? Sobre o UCN, que eu achava que era mais barato. Até descobri o Nunavut Arctic College. E descobri que tem uma brasileira morando lá em Thompson, tá? Eu vou ver se eu consigo conversar com ela para perguntar algumas coisas da cidade. Não estou dizendo que eu acredito que ninguém vai se matricular lá no College de Thompson. Mas entre o Nunavut Arctic College e Thompson ou o The Pass, eu iria mil vezes para Thompson do que o Nunavut Arctic College, tá? Com todo respeito aí, a boa população lá de Nunavut. Em terceiro lugar, aliás, a Amanda, né? Amanda, quem não sabe, é a minha editora maravilhosa, tá? Ela se garante. Quem quiser editar vídeo, quem está pensando em abrir um canal no YouTube ou quem quer fazer propaganda da sua empresa, contrata a Amanda que eu garanto que o trabalho dela é maravilhoso, tá? O contato dela vai estar aí na descrição. Então, quando eu falar aqui o College, a Amanda vai colocar aí na tela a colocação, o nome do College, a província e o preço. Em terceiro lugar, o CNA, né? De Newfoundland e Labrador, tá? Terra Nova e Labrador, com uma tuition média de 8.250 dólares. Aliás, esse é o preço de praticamente todos os cursos lá, né? Que é um dos critérios que eu falei aqui no começo. O CNA é interessante porque, de todos que eu falei até agora, é um college que tem, por exemplo, sede na capital, São João da Terra Nova, que tem cerca de 200 mil habitantes para os padrões canadenses. 200 mil habitantes é um tamanho legal, tá? Pode não ser aí no Brasil, porque tem muitas cidades grandes, mas no Canadá 200 mil é considerado já um número bem legal. Então, aí já estamos saindo de lugares com populações baixíssimas para ir para uma cidade que vai ter uma estrutura, né? Vai ter tudo o que você procurar. É isolado? É, já a gente vai ver o mapa, tá? Mas vamos ver aqui a tuition. Então, aqui na página dos estudantes internacionais, né? Tem aqui os preços. Então, eles não dizem direto, mas vai ser isso aqui vezes 2, que vai dar 6.600, mais isso aqui, 1.650, então vai dar um preço de 8.250, tá? Que você vai pagar. O legal do CNA é que ele fica no Atlântico, e o Atlântico, como você sabe, tem um programa do Atlântico, né? Então, o Newfoundland também faz parte do programa do Atlântico, tá? Então, obviamente, entre ir para o Nunavut College, para o CN lá em Thompson, ou ir para o CNA, eu iria mil vezes, 10 mil vezes, 500 mil vezes para o CNA, é óbvio, tá? Pagaria um pouquinho mais, mas moraria, vamos dizer assim, na civilização, com todo respeito aí ao povo de Nunavut e o povo que mora lá no norte de Manitoba, mas San Dion, por exemplo, lá não tem nem como comparar com esses lugares. Você vê que é uma cidade que tem, né, se espalhada aqui em San Dion, vai ter uma estrutura mil vezes melhor, né? Cabe 16 Thompsons dentro de San Dion, tá? Lá, a capital de Newfoundland. Tudo bem que Newfoundland também é um pouco isolada, fica aqui afastada do resto do Atlântico e do resto do Canadá, mas, como eu falei, vai ter essa cara de cidade, de verdade. E você tem acesso ao programa do Atlântico, você tem acesso aos programas provinciais lá de Newfoundland, e qualquer coisa, se você quiser, você pode mandar também currículo aqui para as outras províncias do Atlântico. Se você for contratado, é só pegar uma balsazinha que tem, que sai daqui e vem para cá, Sidney, Nova Escócia, e no verão tem uma balsa que sai da capital e vem até Halifax. Deve demorar bastante essa balsa, mas tem, né? O importante é que tem. E para quem não sabe, eu quase, não quase, não exagerei, mas o CNA estava na minha mira. Quando eu ainda estava lá em Fortaleza, eu estava tentando emigrar lá, sem ter que vir fazer college, mas eu pensei que talvez, se não desse certo nada, eu iria ter que fazer college. E o CNA era um dos que eu estava cogitando isso já lá em 2009, 2010, né? Era o que eu estava com meus olhos nele para fazer. Se nada desse certo, eu ia juntar a graninha lá, que ia ser pouca, me matricular por um ano, pelo menos, lá no CNA, e tentar a imigração de alguma maneira. Não precisei, né? Eu já fiz um vídeo contando a minha história de imigração, tá? Se você não assistiu, o link vai estar aqui na descrição, um vídeo muito legal, que eu falo lá do meu plano A, B, C, D. E um dos planos, como eu falo lá no vídeo, era fazer college, se nada mais desse certo. E o CNA era a minha primeira opção na época, né? Não estou dizendo que tem que ser a sua, mas era a minha, porque eu sabia que, pelo menos, eu ia morar numa cidade legal e decente. Tem alguns brasileiros morando lá em St. John, tá? Tem já uma pequena comunidade brasileira lá, e tem mais gente indo, né? Tem mais gente indo para lá, porque também tem uma faculdade muito barata, Universidade de Memorial, mas um vídeo das universidades mais baratas do Canadá, eu vou fazer à parte, tá? Então vamos seguir aqui. Então, em quarto lugar, fica aí o Aurora, ou Aurora College, que fica lá nos territórios do Noroeste, tá? Então não é província, é território, então você já sabe que é longe. Se não é província, é longe. Ele tem a tuition de R$4.500 por semestre, então você multiplica por dois, então vai dar a tuition de R$9.000, tá? Então você pagaria R$9.000 para estudar no glorioso Aurora College. Por que raios você iria para o Aurora e não para o CNA? Não faço a mínima ideia, tá? Ah, eu vou lá no Navut, eu vou lá no de Thompson, porque é cerca de R$1.000 mais barato que o CNA. Ok, eu não iria, mas eu entendo. Agora, Aurora e CNA não tem nem comparação, vamos ser sinceros. Eu coloquei porque, enfim, está ganhando de outros colleges que existem no Canadá, né? R$9.000, por exemplo, é mais barato que a maioria dos colleges, se não todos lá de Ontario, de BC, de Saskatchewan, e tirando o CN do que Manitoba também, e Alberto. Isso no geral, todos os cursos. E onde é que fica o Aurora? Aurora, ele tem vários campos, tá? Que o plural acho que é camp, né? Mas, enfim, em um caso eu falo campos mesmo. Mas a capital é Yellowknife, né? A faca amarela. E tem também o campus lá, obviamente. E você sabe, como eu disse, se é território do noroeste, é longe, tá? Então, ele é isolado, tá? Você pode ver aí, né? Fica lá em cima, certo? Mas o preço é decente. Se você quiser ver a Aurora Bureal, tá? Então, é o destino que você quer ir. Em quinto lugar, vem aí o famosíssimo NBCC, né? O New Brunswick Community College. Eu acho que o New Brunswick dispensa apresentações. Todo mundo já deve ter ouvido falar da província, obviamente, né? O NBCC aí tá sendo muito requisitado pelos brasileiros. É lista de espera aí em quase todos os cursos. Ouve falar que já estão construindo uma nova sede por causa da procura de... Não de brasileiros, obviamente, mas de estudantes internacionais, certo? Fica no Atlântico, por isso também faz parte do programa do Atlântico. Tem também os processos bem interessantes lá em New Brunswick, os processos da própria província. E é por isso que está sendo bem requisitado. A tuition ficaria, por ano, cerca de 9.468, né? Tuition, tá? Não tô falando das taxas extras que tem que pagar. Todo college vai ter uma taxa extras. Livro, pra fazer esporte, student fee, que dá acesso a algumas coisas, biblioteca, tá? Tu falando de tuition aqui, tudo é tuition, certo? Que você vai pagar para estudar, não os extras. Então, 9.468 para morar numa província bem localizada, tá? Não é isolada como Newfoundland, por exemplo, né? Que Newfoundland é lá no cantinho. New Brunswick, não. Fica ali no mapa, né? A gente pode até abrir aqui o mapa. Ela tá aqui entre Quebec, Nova Escócia, Maine, nos Estados Unidos, né? Mais ou menos perto, tá? Não fica pertinho, mas tem Boston aqui. Dá pra ir num carro, tirar um feriado longo pra viajar lá, por exemplo. Você pega o carro, né? Pode vir pra Prince Edward Island, pode vir pra Nova Escócia, né? Tem três cidades que você pode escolher pra morar. Fredericton, Moncton e St. John. Então, você pode escolher uma delas ou outras. Tem campo do NBCC espalhado pela província, né? Mas acho que seria uma dessas três cidades. Uma curiosidade que poucas pessoas se atentam é que, por exemplo, São João da Terra Nova, a capital de Newfoundland, é maior do que qualquer cidade de Newbrunswick, tá? O pessoal fica meio rejeitando, né? Esquecendo aí de Newfoundland, mas a cidade lá é maior do que qualquer cidade de Newbrunswick, tá? Obviamente que Newbrunswick é mais bem localizado, né? Isso aí não tem discussão, tá? E tá aí. O NBCC tem um bom preço, vários custos, né? Uma seleção muito grande e acho que é um dos melhores custos-benefícios do Canadá. Até mesmo por causa que tem uma imigração interessante, né? Newbrunswick tá bem agressiva na sua imigração. Então é isso, pessoal. Tá aí, eu trouxe os cinco colleges mais baratos do Canadá que eu conheço, né? Mostrando aí o link pra vocês, direto das páginas oficiais. Eu vou deixar todos os links na descrição. Tem também, por exemplo, o NSCC lá em Nova Escócia, que custa R$ 11.350 de tuition, em média, né? R$ 11.600, R$ 11.350 por ano, que não é nada mal, né? Em Nova Escócia tem lá a gloriosa Halifax, que é uma cidade até considerada média pra grande pelos padrões canadenses, mas fica longe aí das outras, né? Quase R$ 2.000 a mais que Newbrunswick, quase R$ 3.000, R$ 4.000 a mais do que as primeiras que eu falei. Então, deixa o seu comentário aí. Qual desses colleges você estudaria? Conta pra mim, tá? Você é louco o suficiente para, por exemplo, ir lá pra Nunavut e pagar R$ 7.000 por ano? Ou, pelo menos, Thompson, né? Que não é tão isolado, né? Você fica aí 3 horas, 4 horas de Winnipeg, então não é nada de tão isolado. Se você tá sentindo falta de civilização, você pega o carro, vai lá pra Winnipeg, que tem uma população de 800 mil pessoas, por exemplo, na cidade grande. E é só R$ 188 a mais do que o Nunavut Arctic College. E ainda tem a Vale, do Rio Doce, né? Quem sabe você não consegue um empreguinho lá ao falar que sabe falar português. Então, deixa aí no comentário. Não se esquece de se inscrever, deixa o seu like e até a próxima. Fui!